Iniciando a nossa live de hoje, então repito, faço uso da minha imunidade material nesse momento por se tratar de um tema diretamente ligado ao exercício da vereança, onde eu fui veementemente atacada por um homem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu pedi, eu implorei ao prefeito, eu liguei chorando para ele, pedindo para que não desse voz ao meu agressor, não importa ele representante do que quer que seja, ele é um agressor de mulher e o meu processo contra ele, a audiência seria amanhã, mas ela foi cancelada. O processo 0800-550-92-2021-81-910 contra o senhor Heraldo Saluto de Resende, aconteceria amanhã a audiência e hoje, hoje, ele está tendo voz através da Secretaria de Cultura. Agora, chamar um agressor de mulher para uma live na Secretaria de Cultura é absolutamente inadmissível. Sabe por quê? Porque ele não está lá falando sobre violência, ele está lá mascarando a verdadeira face dele, ele está se disfarçando porque ele é um agressor, ele me acusou de receber propina, ele me acusou de ter modificado lei em 2018, falando que eu era a Secretária de Cultura. 2018, eu nem trabalhava na Prefeitura, eu era a Secretária de Saúde e eu fui exonerada e fui trabalhar no Rio, vocês devem lembrar. Mas eu estou aqui hoje com a minha indignação, porque dar voz a um agressor de mulher é dar voz à agressão a todas as mulheres, não importa o assunto. É a mesma coisa que eu chegasse agora e fizesse live com o DJ que agrediu aquela mulher. Ninguém, ninguém tem o direito de ser agredido, nem eu, nem você, nem mulher nenhuma. E o seu Heraldo está sendo processado, ele vai ter que provar o que ele falou contra mim e ele não vai conseguir, porque é mentira. Mas, infelizmente, a mulher não tem voz, a mulher não tem direito, o homem sim, porque a Prefeitura em momento nenhum me perguntou como eu estava me sentindo, me perguntou o que eu estava passando. Mas está lá, fazendo uma live com o meu agressor. A minha audiência ia ser amanhã. Eu estou na estrada, porque eu estou em viagem. E eu não vou, em hipótese alguma, me calar e não vou deixar que mulher nenhuma seja agredida, assim como eu fui e assim como eu estou sendo. O seu Heraldo, ele pode ser representante de ambientalista, mas ele é agressor de mulher. Agressor de mulher com processo. Ele está sendo processado. E a Prefeitura está dando voz a ele. O vice-prefeito me chamou de burrinha. Burrinha. Vejam bem. Eu estudo, eu dou aula, eu me capacitei. Burrinha. Eu nunca fui. Mas sabe por que ele fez isso? Porque eu sou mulher. Por que ele não chamou nenhum homem de burro? Ele chamou eu. Luciara. Eu não sou burrinha. Pelo contrário, eu sou muito inteligente. Tão inteligente que eu uso o meu direito na justiça. Então, eu estou aqui para defender todas as mulheres. O absurdo que acontece, não só em Bom Jesus, como em qualquer outro lugar. Quando um homem agride uma mulher, ele ganha seguidor. A mulher ganha crítica. Porque a gente é criticada. Daniel, Daniel. Lene, queria pedir só um minutinho. Pedir só um minutinho. Não, manda ver. Daniel, eu vou ter uma urgência aqui. Eu vou ter que me ausentar. Existe alguma pergunta mais para mim? Ah, tá. Acho que não, Heraldo. Se você precisar, só ir. Então, tá ok. Eu tenho uma urgência aqui. Eu vou ter que sair. Tá. Mas, se tiver, pode registrar aí que depois a gente dá um retorno para quem solicitou. Tá ok? Agradecer a todos aí, principalmente a você, Daniela, pela disponibilidade, né? Por essa coordenação, né? Vamos dizer assim, né? Muito bem. Parabéns. Oi, Daniela, Solene. E a todos que estão aí nos assistindo, né? Proporcionando essa interação aí, entendeu? Em prol do bem do nosso meio ambiente, né? No meio ambiente do nosso município. Tá ok. Obrigado a todos, né? Até mais, Heraldo. Muita honra. Muita honra, Heraldo. Até mais, cara. Um abraço, Heraldo. Até mais.